Fala pessoal, beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo pro canal. Galera, hoje trazendo pra vocês GTA Modificado. Galera, lembrando que inscrito CTJ já sabe, deixa o seu like aqui no canal. Compartilha esse vídeo aqui com seus amigos, seus irmãos. E meu filho, não se esquece de se inscrever aqui no canal pra tá dando aquela moral pra nós, pra gente tá sempre motivado. E é isso aí, pão de Deus. Só vou hoje fazer mais um vídeo top de linha, insanozinho, aqui pra vocês, pra que vocês curtam tudo no jogo. O que é que tem no jogo? Enfim, galera, muito top. E eu espero que vocês curtam esse conteúdo que eu tô trazendo. Skins aí no jogo, carros modificados e tudo mais. O jogo tá incrível, galera. Vale a pena você tá conferindo, baixando no seu celular. Vou deixar o link da onde você vai baixar, pelo canal do Passa. Tem as modos, tem tudo, tem as trilhas. Cara, insano. Game insano, gráfico insano. E tá muito chave de enquadro esse jogo, tá? Eu espero realmente que vocês curtam esse conteúdo que eu tô trazendo. Muita coisa insana no game. Cara, muita modificação também aí no jogo, igual vocês estão vendo aí, que várias modificações. Parecido um pouco aí com o Carly Street, né? Os modelos, os gráficos aí do jogo em si. Tá bem legal, galera. Eu tô gostando demais de fazer esses vídeos. Eu dei uma mudada no conteúdo e vou continuar mudando, igual eu tô falando sempre. Mas eu vou fazer no GTA também, pra gente tá dando aquela alavancada no canal, aos poucos. Eu falei que ia terminar com o GTA, mas não vou terminar, vou continuar fazendo. Porque a gente precisa fazer esse jogo, porque tem muita gente inscrita aqui do canal, que é do GTA, que gosta de assistir os vídeos aqui do canal. Então eu espero que realmente vocês curtam esse tipo de conteúdo, vejam. E se você é novo, se inscreve aqui no canal. Mano, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o seu sino. Isso me ajuda, mano. Tá sempre motivado, tá querendo fazer esses conteúdos aqui pro canal. E ó, like, polícia, meu filho. Ó, que delícia, cara. E meu filho, você é o Carlyndo, velho. Pelo amor de Deus, muito top de enquadro, né? Baixa no seu celular, compartilha esse vídeo com seus amigos. Mano, olha que carro de polícia linda esse aí. Pelo amor de Deus, muito bonito, muito top. Legal demais, chave de enquadro, meu filho. Pelo amor de Deus, né? Muito brabo, top demais. Mano, muito legal, ó. Tamo aí agora na meio da matona braba aí. Top, meu filho. Pelo amor de Deus, olha. O Rasgar, ó, esse carro aí. Parece aquele carro lá do Renato Garcia, né, cara? Pelo amor de Deus, carro do Renatinho. Olha esse outro aí, meu filho. Tu é doido, cara. Que top, ó. Meu filho do céu, que top, velho, ó. Baixa aí, galera. Baixa aí, porque tá top. Mano, não se esquece. Tem que baixar o jogo. Tem que respeitar a lenda mobile, tá bom? E é isso aí, ó. Vou deixar esse vídeo por aqui. Vai ver a musiquinha do fundo. Tamo junto. Se inscreve no canal, ativa o sino e tamo junto. Fui, galera! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal